Mas eu acredito que seja do furto porque está empatado. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí O que é isso? O que é isso? Pedro se aplata no área e acaba sendo tirado a Guarabenta de Alves um tremeiro de Alexis. Fantástico, o porto brasileiro. ым e aí Terrific feat Vincent Inyema Not to be beaten Not to be beaten